Torne-se referência de requinte e exuberância com um acessório exclusivo símbolo de sensualidade e beleza. O relógio luxúria é o item de luxo que você precisa para valorizar seu visual e evidenciar sua personalidade com ousadia e elegância. Com resistência à água de 3 ATM e fabricado em aço inoxidável de qualidade premium, ele garante toda resistência e durabilidade para sua peça, e a tranquilidade que você merece para desfrutar com prazer de todos os momentos especiais sem preocupações. Seu design único será o toque de charme e sofisticação que faltava para você se tornar o centro das atenções. Garanta já o seu luxúria. O oitavo pecado capital é você ainda não ter esse relógio na sua coleção.